Vamos, então, ao último item da pauta, processo 48.500, o item 15. Não, já foi. Já foi deliberado. Não, 15. Então, é o último item da pauta, realmente, o item de número 15, processo 48.500.014.01.2016.48. Trata-se de autorização e estabelecimento da parcela da receita não permitida RAP referente em implantação de reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade da Belo Monte, transmissora de energia SPE, SA, BMT. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos. A resolução autorizativa 5.948.2016 autorizou a Belo Monte, transmissora de energia SPE, SA, BMT. Contrato com a sessão 014.1114, a implantar reforço na SE Xingu, em modo que fosse possível a conexão do bipolo de corrente contínua em mais ou menos 800 KV, Xingu, estreito na SE Xingu, considerando o atraso da implantação de obras por parte da ATE 21, 21, transmissora de energia, subsidiária, subsidiária integral do grupo ABENGOA, atualmente em recuperação judicial. Em 25 de agosto de 2016, a Procuradoria Federal, através do memorando 12.52 de 2016, solicitou informações que a subsidiassem, na defesa da ANEL, no âmbito do processo judicial, 1.105788.36.4.01.3.400, promovido pela ATE 21, transmissora de energia, SA, e outros, objetivando medida liminar em decorrência da emissão da resolução 5.948.2016. Em 30 de agosto de 2016, a ECT, através do memorando 0184.2016, encaminhou as informações solicitadas. Em 6 de setembro de 2016, a BMTE, através da carta 02.027.2016, informou da citação desta concessionária no processo judicial impetada pela ATE 21, e que resultou em medida liminar, suspendendo a resolução 5.948.2016, bem como expôs as possíveis consequências dessa liminar, na implantação, tanto dos reforços autorizados, quanto das obras que fazem parte do objeto original do contrato de concessão 014. Em 4 de novembro de 2016, a Procuradoria, através do memorando 16.15, encaminhou a decisão judicial no âmbito do mandato de segurança 100.5788, dígito 36.2016.4.01.3400, e recomendou que a ANEL anule a resolução 5.948.2016, refazendo-se desde o princípio do ato administrativo, cujos efeitos foram suspensos pelo Poder Judiciário, em razão da ATE 21 não ter sido ouvida ou figurado como interessado no processo 48.500.1401, de 2016. Em 9 de janeiro de 2017, em atendimento à orientação da Procuradoria, a ST enviou o ofício 24 de 2017, solicitou a manifestação da ATE 21 a respeito do processo 48.500.1401, de 2016, dígito 48, e a resposta à ATE 21 encaminhou a carta CO02, de 2017, em 2 de fevereiro de 2017. Em 9 de março de 2017, a ST emitiu a nota técnica 89, apresentou seu posicionamento técnico, recomendando a revogação da resolução 5.948, de 2016, e a missão de nova resolução autorizativa que autorize a BMTE à implantação dos reforços na SEA Xingu. Os procedimentos e metodologias adotados pela ACT atendem ao que dispõe o submódulo 9.7, aprovado pela resolução 643-2014, integrante dos procedimentos de regulação tarifária, de que trata a resolução 435-2011. A tabela 1 apresenta os valores de investimentos utilizados pela ANEL, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil plano para recebimento da receita e o enquadramento do empreendimento da resolução 443. Portanto, trata-se de uma instalação na SEA Xingu de secções de barramento 500KV, de forma a permitir a conexão do primeiro bipolo de corrente contínua Xingu estreito, com um investimento previsto de R$ 69 milhões e uma RAP associada de R$ 8.356.593. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de emissão de resolução autorizativa, cujo objeto é autorização e estabelecimento de parcela de RAP referente à implantação de reforços e instalações de transmissão envolvendo a otorga da Bengoa. Inicialmente, esse assunto já foi objeto de deliberação pela diretoria colegiada. Todavia, a resolução autorizativa foi suspensa liminarmente pelo Poder Judiciário, que considerou que o ato desrespeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, por conta a concessionária Bengoa não teve oportunidade de se manifestar no processo. Então, embora a Procuradoria tenha adotado as medidas processuais pertinentes para reverter a decisão judicial, certo é que a importância do caso requer uma decisão mais séria, razão pela qual a Procuradoria recomendou o refazimento do ato administrativo, cujos efeitos foram suspensos pelo Poder Judiciário com a devida oitiva da parte interessada. Então, portanto, seguindo a recomendação da Procuradoria, a SCT intimou a gente que apresentou sua manifestação, a qual foi efetivamente analisada e seus argumentos foram refutados expressamente pela área técnica, que afirmou que não se trata de transferência parcial de direitos e obrigações fixadas no contrato de concessão. Ao contrário, afirmou que os direitos e obrigações permanecem com a Bengoa, caso decida retomar suas atividades operacionais. Então, dessa forma, a Procuradoria entende que o processo está em condições de ser deliberado pela diretoria, já que o vício alegado pela parte foi sanado. Enquanto ao mérito, entende-se que a resolução autorizativa visa preservar o interesse público, a fim de que a grave situação financeira da Bengoa não comprometa a oferta de energia elétrica no país. Atualmente, a SCT ingu possui um setor de 500 KV composto por duas conexões com a UHE Tucuruí e duas conexões com a SC Jurupari, instalações de operação comercial e sob a responsabilidade da concessionária de linha de transmissão, a LXTE. A ampliação da SC Xingu, no qual está baseado o questionamento da ATE 21, foi necessária em razão desta associação ser o ponto de conexão para o escoamento de toda a energia gerada pela UHE Belo Monte ao Sistema Interligado Nacional. O escoamento dessa energia para o Sistema Interligado se dará por meio de dois circuitos em corrente alternada, conectando a SC Xingu, a SC para o PEBAS, obra sob responsabilidade da ATE 21 e dois bipolos de corrente contínua originados na SC Xingu, ambos dependentes de obras a serem implantadas pela ATE 21 na SC Xingu, conforme apresentado no diagrama de filar desta subestação. Então, o diagrama de filar, nós estamos observando aqui, o que vai competir a essa RAP é simplesmente essa parte que está em vermelho, que, inicialmente, é de responsabilidade da AMEGOA. Ou seja, é uma conexão, um evento de um disjuntor e meio e de dois disjuntores de interligação e um barramento completo. O primeiro bipolo de corrente contínua, mais ou menos 800 KV Xingu estreito, é objeto do contrato de concessão 014, de economia 14, sob a responsabilidade da Belo Monte Transmissora de Energia, a BMTE, e o segundo bipolo de corrente contínua, mais ou menos 800 KV Xingu, terminal Rio, é objeto do contrato da concessão 07, de 2015, sobre a responsabilidade da Xingu Rio Transmissora, a XRTE. Deste modo, conforme destacado pela SCT, para que fosse possível que as instalações tanto da BMTE quanto da XRT, se conectasse ao sistema interligado, as instalações do objeto do contrato de concessão 013, de 2013, deveriam ter entrado a operação comercial em 1º de agosto de 2016, e assim está prestando o serviço para o qual fora contratado, e do qual depende de outros agentes, os quais estarão conectados as instalações da TE21, além de todo o funcionamento do sistema interligado nacional. Contudo, de acordo com a informação disponível no sistema de gestão da transmissão da ANEL, preenchida pela própria TE21, a previsão para a conclusão das instalações relacionadas ao contrato de concessão 013 é 31 de dezembro de 2021. Nota-se também que a informação relativa ao desenvolvimento do empreendimento enviado pela TE21, apresenta um desenvolvimento geral de 36% e um desenvolvimento físico de 0%, isto é, não foi feita nenhuma obra física relativa às instalações relacionadas no contrato de concessão 013. Em consulta também ao CIGET, o relatório de controles gerencial referente ao primeiro bitólio de corrente contínua mais ou menos 800 KV, Xingu Estreito, sob a responsabilidade da BMTE e do segundo bitólio de corrente contínua mais ou menos 800 KV, Xingu Terminal 1, sob a responsabilidade da XRT, indica que a operação comercial das instalações referentes aos dois contratos de concessão ocorrerá em 12 de fevereiro de 2018 e em 2 de dezembro de 2019 respectivamente. Isto é, de acordo com as informações das concessionárias, verifica-se que os dois bipolos de corrente contínua mais ou menos 800 KV estarão aptos para o escoamento da energia gerada pela UAB Belo Monte em fevereiro de 2018 e dezembro de 2019 respectivamente, sem contudo poder transferir esta energia pela falta dos dois trechos de parramento que até 21 não irá implantar no paro necessário. Então, a figura 2, então você percebe aqui, a figura 2, essa parte interna, em vermelho, é a cena de responsabilidade da Bengoa. Portanto, pelo prazo da concessionária, isso iria a dezembro de 2021, quando nós temos estas duas obras, uma que vai ser operada pela DXTE, que estaria em 2018, e a outra pela BMTE, que estaria em 2019. Portanto, a decisão é no sentido de que, uma vez que essas obras estão em curso, ou seja, os empreiteiros estão mobilizados, nada mais justo do que considerando a necessidade sistêmica que seja feita essa autorização. A ST também destacou que tanto a BMTE como a XRT podem pleitear o recebimento de suas respectivas parcelas de receita anual permitida, previstas em contato e concessão, após a conclusão de suas obras, mesmo não sendo possível a transmissão de energia gerada pela OHR Belo Monte, em razão do atraso das obras da ATE 21 na ICA Xingu. Isto é, uma vez concluídos os empreendimentos dessas duas concessionárias, estas poderão requerer o recebimento de suas parcelas de RAP, no valor de R$ 543.422.299,00, e R$ 988.000,00, respectivamente. Ou seja, os usuários do sistema delegado passariam a arcar com o pagamento de mais de R$ 1,5 bilhão, sem oferir os benefícios esperados por essas obras, até que a ATE 21 implantasse a ampliação sob sua responsabilidade na ICA Xingu. Além do prejuízo decorrente da não utilização do sistema de transmissão projetado, haveria também um prejuízo decorrente da impossibilidade do escoamento de toda a energia disponível na OHR Belo Monte, proveniente de fontes renováveis, que também se conecta nos barramentos de 500 KV da ICA Xingu, o que pode acarretar um aumento de preço de energia para todos os usados do sistema. Caso essa energia tenha que ser substituída por energia mais cara. Isso, de certa forma, remete a uma reflexão. Será que essa é a forma mais correta de fazer os nossos leilões? Quer dizer, nós estamos fatiando os empreendimentos. Consequentemente, tem prazo diferente e responsabilidade diferente. Então, é importante. Por outro lado, se por acaso tudo tivesse com a Bengoa, quer dizer, esse tipo de andada se é preciso ser feito, o desastre teria sido maior. Então, desse modo, a solução proposta pelo planejamento setorial para permitir o escoamento da energia gerada pela OHR Belo Monte, encaminhada por meio do ofício 0395 da EPE 2016 e da carta ONS 0367 100 barra 2016, ambos de 7 de março de 2016, viria por meio da emissão de auto-autorizativa que permitisse que a BMTE responsável pelo barramento de 500KV da S.E. Xingu, interligando suas instalações na S.E. Xingu com o barramento de 500KV, atualmente sob a responsabilidade da LXTE, o que resultou na publicação da resolução 5.948 de 2016. Conforme consta nos autos de processo, a ATE 21 contesta a afirmação de que a resolução 5.948 de 2016 não menciona qualquer transferência de direitos da ATE 21 para a BMTE, mas somente autoriza que a BMTE execute obras que permitam sua entrada na operação comercial de forma integral na subestação Xingu, conforme informado pelo S.E. Xingu no ofício 024 de 2017. De acordo com a ATE 21, a realização de obras de acesso a S.E. Xingu são objeto do contrato de concessão 013 e, desse modo, a concessionária alega que a transferência à BMT de obras de acesso a S.E. Xingu configura inquestionável transferência de direitos e obrigações da ATE 21 de construir, operar e manter tais obras independentemente de haver ou não a previsão expressa na resolução 5.948 de 2016. Complementando a argumentação, a concessionária alega que autorizar a BMTE a realizar obras de ampliação de barramento a transferir parcialmente a ela o objeto do contrato de concessão 013. A ATE 21 também argumenta baseada na alegação de que houve transferência de parte do objeto do contrato de concessão 013 por meio de 05.948 que não há previsão legal para as transferências nos modos realizados e de acordo com a concessionária a forma mais adequada para esta transferência seria a encampação de parte do objeto da concessão da ATE 21 o que só poderia ocorrer mediante motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização além disso a concessionária afirma que a concessão de tal objeto a um terceiro deve resultado de um procedimento licitatório ou de uma das exceções a regra geral de licitações a ST esclareceu que não procede a alegação da ATE 21 e que a resolução 5.948 transfere parcialmente direitos e obrigações descritas no contrato de concessão 013 pois as obras autorizadas tinham o objetivo de prestação de serviço que deveria estar sendo executada pela ATE 21 até que esta concessionária retorne as obras da S.E. Xingu que sequer começaram de modo a minimizar os prejuízos causados por este atraso e neste sentido a S.E. T. manifestou que não haverá sobreposição temporal de prestação de serviços de transmissão mas sim um custo adicional ao sistema interligado com o objetivo de minimizar os possíveis prejuízos bilionários a todos os usados do sistema interligado nacional decorrente do atraso de obras da ATE 21 conforme apresentado neste relatório deste modo a S.E. T. informou que caso a ATE 21 decida por retomar suas obras conforme obrigações descritas no contrato de concessão 013 há duas possibilidades de encaminhamento a primeira autorização da ANEL para que a BMTE retire as instalações autorizadas da Associação Xingu permitindo que a ATE 21 implante suas instalações conforme previsto em seu contrato de concessão e segundo a celebração de acordo entre as concessionárias para transferência onerosa de ativos implantados pela BMTE para a ATE 21 com anuência prévia da ANEL em ambos os cenários não há previsão de redução da RAP associada ao contrato de concessão 013 a respeito da alegação da obrigatoriedade da redução da RAP associada ao contrato de concessão 013 e sob pena de enriquecimento ilícito da ATE 21 concordo com a ST de que o argumento da concessionária não procede uma vez que conforme apresentado no item anterior a ATE 21 será obrigada a implantar suas instalações seja após a retirada das instalações autorizadas para a BMTE conforme previsto seja por meio de pagamento de instalações implantadas pela BMTE conforme previsto em 2 assim não há que se falar enriquecimento ilícito por parte de qualquer das concessionárias envolvidas sobre a alegação da ATE 21 de que a concessão do objeto contrato de concessão a terceiro deve necessariamente resultar de um processo recitatório esclarece que há previsão legal para autorização da implantação de reforço da instalação existente conforme disposto o parágrafo primeiro do artigo 6º do decreto 2655-98 ou seja existe previsão legal e contratual de autorizar reforço da instalação existente como é o caso da S.E. A S.E. Assim na ausência da ATE 21 da S.E. A S.E. A S.E. T. manifestou seu entendimento com o qual concordo de que seria possível autorizar três concessionários a implantar obras no módulo geral de 500KV desta associação poderia ser a LXTE poderia ser a BMTE e também a XLTE contudo as obras recomendadas pelo planejamento setorial busca como primeiro objetivo possibilitar a conexão da BMTE ao barramento de 500KV da S.E. A S.E. e deste modo é adequado e razoável do ponto de vista técnico e logístico que a BMTE seja autorizada a implantar os reforços para sua própria conexão motivo pelo qual a S.E. T. recomendou a autorização dos reforços e análise desta forma da necessidade de instalação de equipamentos citados entendo que a recomendação constante da nota técnica 089-2017 da S.E. elaborada em 9 de 3 de 2017 merece ser acolhida haja vista que restou comprovado que o dispositivo legais e regulamentário foram observados no cálculo da receita anual permitida diante do exposto considerando que consta no processo 48.500-1401-2016-48 voto pela emissão de resolução autorizativa conforme minuto anexa que autoriza a Belo Monte transmissora da energia S.E. S.A. BMTE a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade na associação Xingu revogue a resolução autorizativa 5.948 de 12 de julho de 2016 é o voto em discussão com essa decisão então supera aquela restrição lá da justiça porque ela afastou aquela resolução que nós estamos agora revogando mas agora como corrigiu aquele vício alegado está resolvida dessa justiça a justiça que a Bengoa não teria sido ouvida como tem várias autorizações alguns juízes entenderam que o fato da Bengoa ter feito sustentação oral permitiu o contraditório pela defesa e julgou favoravelmente a agência agora em outros ele entendeu que teria que ser uma manifestação formal e a NEL teria que avaliar essa manifestação então nesse caso a meu ver supera esse vício de legalidade então não vai se falar que a Bengoa não ter sido ouvida no caso quer dizer não precisa nem reformar a ação do juiz que já está atendido a condição ele mesmo nesse caso a própria juíza falou assim seria mais produtivo que a NEL refazesse o ato ouvindo a Bengoa do que questionar isso no judiciário é bom só pontuar que o item 43 dessa pauta já foi aprovado no bloco também trata de um processo análogo em que a gente está exercendo o mesmo procedimento é bom que seja Doravante sempre observado isso que acaba sendo questão relevante para o rito ok em votação eu voto com o relatório também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela decidiu por autorizar a Belo Monte Transmissora de Energia SPSA BMTE a realizar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade na subestação Xingu e revogar a resolução autorizativa 5.948 de 12 de julho de 2016 esse era o último item da pauta então declaro encerrada essa décima reunião pública ordinária da diretoria uma boa noite a todos e revogar